São José Rogai por nós, que recorremos a vós São José, rogai por nós, que recorremos a vós Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo Formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José Em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja Nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças Enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais Dívidas e saudade daqueles que se foram Hoje, quinto dia de nossa novena perpétua Pediremos por nossas crianças e jovens Olá, amados e amados de Deus Nesse sábado, tanto às 17 horas como às 21 horas Momento que a gente se encontra Nós queremos consagrar de modo muito especial A São José, nossas crianças e jovens Assim, lembrando os idosos ontem Lembrando as crianças e jovens Lembrando os enfermos amanhã A gente une a família de Deus com todas as suas realidades Pedindo sempre que o nosso futuro seja o melhor Através daqueles que temos que formar Na oração, no joelho no chão No empenho por realizarem uma vida nova Um ótimo sábado a todos nós Vou agradecer aqueles que nos ajudam nessa missão E depois rezar com vocês Por todos os netinhos Por todos aqueles que precisam da nossa oração Para que cresçam em verdade, em sabedoria e graça Bora lá Cantinho da Gratidão Momento de gratidão Aqui no Cantinho da Gratidão Da Novena de São José Mais um cantinho aqui do Santuário da Vida A gente caminha aqui por todo o Santuário Mas aquele momento máximo É o momento que a gente tem Com o Santíssimo Sacramento, né? E que benção Ter Jesus amado, bem pertinho de nós Nessa novena que adora o Senhor todos os dias Querendo estar mais perto dele Da sua Mãe Santíssima É claro Pelas mãos de São José Nosso grande intercessor Assim como nos pediu o Papa Francisco E quando iniciamos esse desafio Olha O Senhor nos pediu isso Não tenham propagandas comerciais Mas contem com a providência De cada irmão que está lá em casa Que eu vou mandar sinais Ele tem mandado Tem mandado bênção Tem mandado graça Mas é claro que a gente sempre precisa Da tua fidelidade Precisa que você Convença outras pessoas a nos ajudarem Para que cada mês mais A gente possa Surpreender nosso querido São José Com mais momentos de oração Com outras surpresas Tantas que já estão sendo preparadas No coração de Deus E que a gente quer ser fiel Mas vamos agradecer Vamos agradecer Vou pegar desse lado aqui Padre Márcio Pega o meu nome Pega o meu nome Olha aí Olha Tá cheio de nomes aqui Que coisa linda, hein? E aí a gente quer agradecer A Eva Januária Serafim de Andrade Que é lá De Rondônia A cidade de Nova União Obrigado Eva Que Deus te abençoe Te guarde hoje e sempre E ela diz assim Padre Márcio Reze pela minha saúde E da minha família Pelo meu trabalho E por todos nós Muito obrigado querido Vamos pegar desse canto de cá Pois eu venho em outro canto de cá Agora Nesse canto de cá É de São Carlos São Carlos É interior de São Paulo E eu quero agradecer A Tatiana e Mirela Xavier Tatiana, muito obrigado Por você ser uma patrona Dessa novena E ela diz assim Padre Márcio Reze a São José Para que se for A vontade de Jesus e Maria Pela graça De eu ter um filho Com a ajuda do nosso Paizinho No céu Tatiana Vamos crer Vamos crer Olha como São José cuidou De Nossa Senhora Ele vai cuidar Desde agora Desse teu sonho No momento oportuno Esse filho vem Vem do seu ventre Sem nenhuma intervenção Confia Confia Vamos agradecer Mais um pouco Opa Vem da onde agora? A cidade de Batatais Interior de São Paulo A Maria do Carmo Pires Maria do Carmo Muito obrigado Pela Vontade de Deus Que você realiza Também Junto conosco Vamos agora para Bom sucesso Em Minas Gerais Agradecer a Maria Sebastiana Batista Obrigado Maria Por ser uma patrona Desse projeto De São José Olha Peço que abençoe Meus filhos Ela diz assim Padre Márcio Reze pelos meus netos E Minasso também Intercida A São José Por todos nós Amém São José Rogai por nós Que recorremos A vós E a gente vai ficando Por aqui Mas a novena não A novena começa agora No nosso momento De espiritualidade Que Deus sempre nos abençoe Bora rezar Porque trem bom a rezar Oração inicial Iniciemos juntos Esse momento de graça Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus Que instruíste os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó glorioso São José A quem foi dado o poder De tornar possíveis As coisas humanamente impossíveis Vindo em nosso auxílio Nas dificuldades em que nos achamos Tomai sobre vossa proteção A causa importante Que vos confiamos Para que tenha Uma solução favorável Ó São José Ó São José muito amado Em vós depositamos Toda a nossa confiança Que ninguém possa Jamais dizer Que vos invocamos Em vão Já que tudo podeis Junto a Jesus e Maria Mostrai-nos Que vossa bondade É igual ao vosso poder São José A quem Deus confiou O cuidado Da mais santa família Que jamais ouve Sede nós nos pedimos O Pai protetor da nossa E impetrai-nos A graça de vivermos E morrermos No amor de Jesus e Maria São José Rogai por nós E recorremos a vós A palavra de Deus Ao contrário Mantenho em calma E sossego A minha alma Tal como uma criança No seio materno Assim está a minha alma Em mim mesmo Salmos 130 Versículo 2 O salmista Ele traz o sossego Da alma De uma criança No seio Abrasador Quente Da sua Mãe Assim de algum modo Ele nos traz a paz A paz que é Viver em família A paz que é de fato Acolher Quem consta Como nossos protetores Mas é claro Que a vida hoje Até a própria modernidade Tem feito com que Muitos pais Se ausentem De um verdadeiro amor Aos seus filhos Primeiro o amor Do maior investimento Que se faz Para uma criança Que é O que custa Então a gente aprendeu Que de fato Me parece Que O tempo é dinheiro Então a gente Está louco Muitas vezes No trabalho Os nossos patrões Também O horário A dificuldade De locomoção Das grandes cidades Tem feito com que Cada vez mais As crianças Sejam inseguras Porque falta tempo De fato Dos seus pais Ficarem em silêncio Com elas Colocar elas no colo Dormir com elas Abraçadas Sobre o seu corpo Que eu sei Que a maioria de nós Que viveu Um outro tempo Não muito distante É claro Nós Experimentamos Esse tipo de coisa É claro que Os nossos pais Não são perfeitos Nenhum líder Na Bíblia É Só Jesus Cristo De fato Porque é Deus Entre nós Eles gozam De limitações Mas Deveriam Dar o sentido Que de fato Nós estamos Sendo protegidos E o que é o amor Fora desse contexto É o que defende Por exemplo Um filho Apesar dele Estando errado Um amor Não faz isso Um amor Até se entrega Pelo filho Mas Deixa que de fato As consequências Sejam muito Clareadas Para ele Do que é Fazer a coisa certa E fazer a coisa errada Muitas vezes Nós Amamos Com Complicidade E o amor Não é Complicidade Com coisas Erradas De algum modo A gente quer Compensar a falta De tempo Que nós temos Para com eles Sendo cúmplices Muitas vezes Da sua falta De educação Ou aceitando Limites Que não lhe são Próprios A gente tem que pensar Muito nessas realidades Longe dos moralismos Mas experimentando De fato A fé Eu pergunto A uma mãe Hoje E você Que reflete Comigo Mamãe O seu filho Em qualquer idade Sente o lugar Mais seguro Estando Com a cabeça Deitada No seu colo Se isso Não acontece É preciso Ser corrigido Em qualquer idade Porque a relação De fato Que nos torna Seguros E é por isso Que Deus Defende Sempre a família É uma família Digna Que de fato Por ser digna É virtuosa E por ser virtuosa Gera filhos virtuosos A gente ama A pessoa que está errada E que pode fazer um erro Mas não pode amar O erro Ou justificar o erro Na nossa ausência Amados Quanto mais eu planto No tempo Que eu acho Que é dinheiro Mais eu invisto Em um homem Feliz Que não precisa Ganhar o mundo Para ser feliz Mas precisa Dominar os seus Próprios sentimentos E a gente A gente só aprende A dominar A si mesmo Quando a gente Se sente seguro Em algum lugar Ou pelo menos Já sentiu um dia Mesmo quando Nossos pais Já se foram Quando nós Abençoamos Então as crianças E os jovens Nós queremos Antes Falar da obrigação Dos pais Dos responsáveis Em fazê-las Crianças virtuosas Que amem Que reconheçam E pagam as consequências Pelos seus erros Pelos seus exageros Mas que se sintam seguras Pecando ou não pecando Errando ou acertando Num lar Que não as ame Porque elas são meritosas Porque elas fazem Coisas certas ou erradas Mas as amem Porque elas são um dom de Deus Para a nossa família Vamos formar novos homens Para um tempo novo Novas mulheres Para um tempo novo Elas estão entre As nossas crianças E os nossos jovens Vamos refletir mais isso E consagrá-las a São José Sempre pedindo Essa graça E essa força Deste santo Que cuidando de Maria E de Jesus Cuida das nossas crianças E jovens E é isso que a gente lembra Todo quinto dia Do nosso ciclo novenar Bora rezar Oração a São José Amado Pai São José Amado Pai São José Acudinos em nossas tribulações E tendo implorado E tendo implorado o auxílio De vossa santíssima esposa Cheios de confiança Solicitamos também O vosso cuidado Por esse laço sagrado De amor Que vos uniu A virgem imaculada Mãe de Deus E pela ternura paternal Que tivestes Ao menino Jesus Ardentemente E vos suplicamos Que lanceis Um olhar favorável Sobre os filhos Que Jesus Cristo Conquistou Com o seu sangue E nos ajude Em nossas necessidades Com o vosso auxílio E poder Protegei Ó providente guarda A família do divino Pai eterno O povo eleito De Jesus Cristo Afastai Para longe de nós Ó Pai amantíssimo O erro E o vício Assistimos Do alto do céu Ó nosso Fortíssimo Baluarte Na luta Contra o poder Das trevas E assim Como outrora Salvastes Da morte A vida ameaçada Do menino Jesus Assim também Defendei agora A santa igreja De Deus Das ciladas Do inimigo E de toda A diversidade Amparai A cada um De nós Com o vosso Constante cuidado Afim de que A vosso Exemplo E sustentados Com o vosso Auxílio Possamos viver Virtuosamente Morrer Piedosamente E obter Do céu A eterna Bem-aventurança Amém Maravilhas do céu Ela tem 83 anos É devota de São José Acompanha a novena Desde o início Tá? Assiste todos os dias Normalmente às dez e meia da manhã Às dezessete horas Ela sempre acompanha a novena Já alcançou várias graças Inclusive Cura Para vários problemas De saúde Dela Agradecer na São José Ao padre Márcio Tadeu Que Ela gosta muito dele Acompanhar as missas Todas as quartas Feiras Dos benfeitores De São José Que ela contribui Todo mês Também para a novena De São José E a gente Continua pedindo oração Pela saúde dela Pela minha Pela dela Pela nossa vida Pela nossa família Benção do dia Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos perdão Para os que não creem Não adoram Não esperam E não vos amo Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Ó Bom Senhor Sacramentado Ao Te olhar Precioso Neste pedaço de pão Ao de algum modo Sentir a Tua presença Pela graça Do Espírito Santo Que faz O Teu corpo Muitas vezes Tangenciar A nossa existência Ou seja Tocar No profundo Da nossa existência Eu quero Te dizer De todo o meu amor De Tudo aquilo Que o Senhor Me deu Através da minha vida Como pais Como pais Adutivos Enfim Na harmonia Que o Senhor criou Mesmo dentro Das separações Que houveram Da minha família Para que hoje Eu pudesse Me considerar Um homem Com momentos De felicidade Porque teve A segurança De um colo De um colo Que não me apoiou Em tudo Mas que sempre Me apoiava Para que eu Fosse melhor Obrigado Por tantos E tantos Pais e mães Que são Para os seus filhos Esses sinais De um apoio Na verdade Na construção De um caráter No erro Que Quando cometemos Aprendemos Que é errado E temos Que sanar Esse erro Por isso Por isso Eu rezo Pelas nossas Crianças E os nossos Jovens Que São José Ajude os pais A de fato Formá-las Nas virtudes Especialmente Aquelas que recebemos Como graça Na fé E rezamos E rezamos juntos Jesus amado Permita-me agora Em sua santíssima E real presença Invocar o nome Do seu pai Terreno São José Que na vida Teve a graça De acalentá-lo Abraçá-lo E amá-lo Infinitamente Antes de todos nós Juntamente Com a santíssima Mãe A Virgem Maria Como sabemos Que nenhum pedido Que ele lhe faça Não lhe será negado Ao meu bom Jesus Como seu sacerdote Invocando agora A poderosa intercessão De São José Seu e nosso Pai adotivo Eu lhe peço Por todas as crianças E jovens Protegendo-as Dos males físicos E espirituais E atendendo Todas as suas necessidades Que agora Lhes apresentamos Nesse nosso Quinto dia Desta santa novena Que todas elas Sem exceção Ao meu Jesus Possam por intercessão De nosso amado Pai no céu São José Serem acolhidas Em seu coração E atendidas prontamente Demonstrando assim O seu amor infinito Por esse nosso Pai adotivo São José Amém Deus de bondade Infinita E misericórdia Sem fim Abençoai esta água Que nós nos apresentamos Para que lembre O nosso batismo Aspergida Ou tomada Seja para nós Um sinal de graça Da verdade Que vem de Deus Do seu carinho Que se manifesta Em amor E da salvação Que ele nos prometeu Uma vida eterna Assim como nos marca O batismo Um dia feito Com a força Desta água abençoada Na graça do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Junto com o terror Dos demônios São José Que protege Nossas crianças Como proteger O menino Deus E a imaculada Vamos rezar também Ao grandioso E poderoso Arcanjo São Miguel São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Seja o nosso Refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai No inferno A Satanás E a todos Os espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Convite No final Dessa abençoada Novena Nesse dia de sábado Eu quero me unir A oração A cada um de vocês Não só Nas preces Desse dia Nas intenções Mas também Na responsabilidade Cristã Que nos leva Amanhã A participar Plenamente Da sagrada Eucaristia Nós somos Os homens E as mulheres Da verdade Junto com o justo José Não vale De fato Estarmos distante De Deus E do seu filho Se faz presença Real em nossas vidas Por isso Eu estendo a mão Para pedir A sua ajuda Para podermos evangelizar Levando Justamente Esse grande baluarte São José Aos confins Da terra Especialmente Onde pega o sinal Da rede de vida Outra vez Do nosso Youtube Das nossas redes sociais Aí ó Pro mundo inteiro Sim Levar a graça De um testemunho Do justo pai Adotivo De Jesus Aqui na terra Ajude-nos Nessa missão Final de semana Nossa equipe Está descansando Mas você pode Nos enviar Através da chave Pique celular Qualquer cantia Muito importante Para nós evangelizados Sentiu no coração? Olha lá Chave Pique celular 119-1300-9065 Qualquer valor é importante Chave Pique celular 119-1300-9065 Que Deus te abençoe Ele pague E pela poderosa intercessão De São José Abençoe-se o final De semana A graça do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Manhã domingão Espero Meio dia e meia Aqui no canal da família E ninguém Gostar jamais Dizer Que nos Invocamos Em vão São José Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós Que recorremos Amém